Hoje é domingo e faz calor Passa-me uma birra e faz chafur Ontem foi demais, foi coisa do satanás Acho que preciso ter um narrador Já entupio o congelador Já abasteci o cheirador Hoje não falha nada, começo a pintar os braços Não brinquem comigo no grelhador Sou um honesto, um trabalhador Mas também preciso me distrair Dia após dia estou a pulir Se eu não relaxo eu vou despedir Então não perco mais chance para reunir Todos os meus niggas só para curtir Vinte semanas não é para dormir Hoje o trabalho está a consumir Todo o meu tempo e nem resta Desde segunda até sexta Niga só pensa em resta Está estampado na testa Lá para as outras eu já estou muito verde Com meus braços eu estou good baby Estou com a seleção de roots reggae Angolana chamo puto sueggae Põe as birras todas a gelar As carnes já estão prontas para grelhar Dá um shot aquele que está a chegar A cena ainda só está a começar Põe as birras todas a gelar As carnes já estão prontas para grelhar Dá um shot aquele que está a chegar A cena ainda só está a começar A malta não pode esquecer que hoje é domingo Hoje é domingo A malta não pode esquecer que hoje é domingo Hoje é domingo A malta não pode esquecer que hoje é domingo Hoje é domingo Hoje é domingo Hoje acordei bem busy no petisco Deixa eu ligar pra moniga Já me sinto a ideia, acordar com o grito do cabrito Com o bolso munido, chilo contigo, se chilas comigo É fim do mês, joga as pomadas cinco E dou de beber até meus inimigos E já são duas cem Aqui a crise não afeta ninguém Tipo decisões, tomo todas que tem Cheguei aqui armado, já perrei refém Já fude beer na red Pego minha lata e pergunto, indiquei Chiri, bebe, racha, tipo, tom lelé Mas o gás quando fala, parece um bebê Repita e pita já chegar Como o céu tá vibrat, é que tá ligado Como é que é o mofela, tá a gente morar É que tá sentilado, mas o domingo temos que ferrar E o people reclama Quando o chocotelo fala de cama Checa o nigga de arras quando anda Ele bota o zigue-zague, diz que só passes na fama Foi as birras todas a gelar As carnes já estão prontas pra grelhar Dá um shot aquele que tá a chegar A cena ainda só tá a começar Foi as birras todas a gelar As carnes já estão prontas pra grelhar Dá um shot aquele que tá a chegar A cena ainda só tá a começar Põe as birras todas a gelar As carnes já estão prontas pra grelhar Dá um shot aquele que tá a chegar A cena ainda só tá a começar Põe as birras todas a gelar As carnes já estão prontas pra grelhar Dá um shot aquele que tá a chegar A cena ainda só tá a começar A mata não pode esquecer que hoje é domingo A mata não pode esquecer que hoje é domingo Hoje é domingo A mata não pode esquecer que hoje é domingo A mata não pode esquecer que hoje é domingo